Em um mundo onde a justiça parece ser uma ilusão, um jovem de 22 anos luta contra as correntes de favoritismo e negligência. Enquanto seu irmão é mimado e adorado, nosso protagonista é relegado ao papel de um servo e deixado de lado como se não pertencesse àquela família. Expulso de casa e negligenciado por seus pais, ele se recusou a ser derrotado e lutou para alcançar seu objetivo. E agora, após anos de esquecimento, sua família retorna, e por um motivo que ele já imaginava. Eu tenho 22 anos. Tenho um irmão de 27 anos que é o melhor irmão do mundo. Brincadeira. Ele é o pior. Meus pais sempre dão tudo para ele, e eu quero dizer tudo mesmo. Eles não me deixam fazer nada. Nenhum dinheiro vai para mim. Eu faço todas as tarefas domésticas, e ele só fica sentado no seu banquinho preguiçoso o dia todo. Eu nunca desejaria para o meu pior inimigo crescer na espécie de lar em que cresci. Um lar deveria ser um lugar de conforto que o protegesse da maldade da sociedade. Mas para mim está claro que minha família me causou mais mal do que a sociedade. Desde que eu era criança, meu irmão mais velho, Eric, sempre foi o xodó dos meus pais. Eles o mimavam, o elogiavam por cada pequena conquista, e sempre se gabavam de sua inteligência e natureza competitiva. Não é que eu não estivesse orgulhoso do meu irmão, não, mas sempre parecia que eu estava vivendo à sombra dele. Ao contrário de Eric, eu era mais introvertido, preferia ficar só. Nunca fui de competir com os outros e preferia viver a vida no meu próprio ritmo. Essa característica da minha personalidade parecia decepcionar meus pais. O que meus pais não entendiam era que os humanos são cabeados de forma diferente. Mas isso não significa que um deva ser preferido ao outro. Acho que me viam como fraco, e essa não era a imagem que queriam que nossa família passasse. Não me lembro de ter tido uma festa de aniversário para mim, mas lembro vividamente de ter que limpar depois das grandes festas de aniversário do Eric todos os anos. Apesar de ser 5 anos mais novo que Eric, eu era obrigado a fazer todas as tarefas de casa, enquanto meu irmão se safava de não fazer nada. Era como se eu fosse adotado, sempre ignorado e negligenciado. Meu irmão não me oferecia nenhum consolo. Sempre se aliava aos meus pais e nunca se esforçava para me entender. Houve momentos em que eu pensei em fugir só para sair de casa, mas não havia para onde ir. Era uma ideia tola, e fico feliz por nunca tê-la feito. Quando Eric estava no último ano da faculdade, eu fui admitido para estudar biologia na mesma faculdade. Foi um momento de orgulho para mim e eu estava animado para embarcar em uma jornada para realizar meus sonhos. Meu objetivo era obter um diploma de bacharel em ciências, antes de seguir uma carreira em medicina que duraria mais 4 anos. Eu informei meus pais sobre minha admissão, esperando que ficassem felizes por mim. Bem, eles estavam, mas a resposta não foi o que eu esperava. Eles resmungaram sobre o custo da mensalidade e o fato de não terem dinheiro. Isso era algo que nunca fizeram. Durante todo o tempo em que Eric estava na faculdade, nunca ouvi uma reclamação sobre os hábitos de gastos dele, e acredite em mim, Eric é consumista, mas ainda assim, vivia como um rei na faculdade. Meus pais perceberam que estavam dispostos a me ajudarem financeiramente com a faculdade, e embora eu estivesse grato e tudo mais, eu podia sentir que não estavam entusiasmados com isso. O fato de meus pais me verem como um fardo me machucou muito. Costumo me perguntar por que meu pai nunca usou pílulas anticoncepcionais depois de ter dado à luz meu irmão, para que eu não estivesse em suas vidas como se nunca tivesse nascido. Bem, quando comecei a faculdade, meus pais começaram a me dar metade da mesada mensal que davam para Eric. Não era muito, mas era o suficiente para eu me virar. Comecei a trabalhar meio período para conseguir pagar minhas despesas e mensalidades. Eu estava determinado a aproveitar ao máximo meus anos de faculdade apesar dos desafios financeiros. Cada vez que olho para trás, e vejo como as coisas sempre foram para mim enquanto crescia, percebo que o favoritismo dos meus pais pelo meu irmão Eric, e sua marginalização e falta de apoio para comigo, me tornaram uma pessoa mais forte e resiliente. Com o tempo, aprendi a me virar sozinho, a não depender de mais ninguém. Minhas experiências me ensinaram a me valorizar e a trabalhar duro para alcançar meu objetivo, não importa quais desafios surgissem. Meu irmão Eric se formou na faculdade alguns meses depois de eu começar meus estudos. Meus pais fizeram uma festa enorme de graduação para ele, e eu fiquei feliz por ele, para ser honesto. Mas não pude deixar de sentir raiva porque eles estavam me dando apenas uma pequena quantia de dinheiro para me sustentar, alegando que não tinham dinheiro. Mas gastaram dinheiro nessa festa. Parecia que estavam me negligenciando novamente, e essa era a verdade da questão. Eric começou a trabalhar em um banco um mês depois de se formar. Meus pais foram fundamentais para ajudá-lo a conseguir um emprego e estavam muito orgulhosos dele. Por outro lado, eu me sentia invejoso e excluído. Parecia que meus pais estavam interessados apenas em apoiar Eric e não em mim. Eu nem podia reclamar, porque as poucas vezes que fiz isso no passado, não acabaram bem para mim. Eu só tinha que ser grato pelos poucos privilégios que estava recebendo. Eric logo conheceu e se apaixonou por uma mulher chamada Sarah, e eles ficaram noivos. Meus pais estavam entusiasmados com o noivado e enchiam Eric e Sarah de atenção e presentes. Eu estava feliz por Eric, mas não pude deixar de me sentir um pouco invejoso dele. Parecia que tudo estava dando certo para ele, enquanto eu lutava para sobreviver. Na primeira vez que encontrei e conheci Sarah, algo parecia estranho. Ela era de uma família muito rica, parecia ter uma fachada de bondade, mas eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que ela não era genuína. Mantive minha opinião para mim mesmo, não querendo irritar meu irmão ou meus pais. Quero dizer, eu já era visto como ovelha negra, então não havia nada que eu pudesse dizer. E conforme os meses passavam, o noivado de Eric e Sarah virou o assunto da cidade. Eles estavam planejando um casamento grandioso que estava destinado a ser o evento do ano. Meus pais estavam investindo todos os seus recursos no casamento, e eu me sentia como um espectador observando do lado de fora. Era difícil não sentir ressentimento, mas eu fazia o meu melhor para ficar feliz pelo meu irmão e sua noiva. Continuei trabalhando em empregos de meio período apenas para me sustentar durante a faculdade. Era difícil, mas eu estava determinado a ter sucesso mesmo sem o apoio dos meus pais. Sempre fui, bem, o azarão da minha família, e aprendi a prosperar por conta própria. Conforme o dia do casamento se aproximava, eu não conseguia tirar da cabeça a sensação de que algo estava errado. Sarah parecia estar controlando tudo, e Eric estava simplesmente seguindo cegamente sua liderança. Era como se ele estivesse sob um feitiço, e eu não gostava nem um pouco disso. Sabia que tinha que guardar meus pensamentos para mim mesmo, mas não conseguia deixar de me preocupar com o futuro do meu irmão. E se Sarah não fosse quem parecia ser? E se ela tivesse segundas intenções? Eu tinha que ser cuidadoso, mas não conseguia evitar a sensação de que algo estava muito errado. Desde que meu irmão Eric se casou, as coisas pioraram. Sua esposa Sarah tinha um jeito de fazer todos se sentirem desconfortáveis ao redor dela, especialmente eu. Era quase como se ela tivesse assumido o papel de chefe da família. E meus pais permitiram. Sempre me senti como um estranho na minha própria família. Mas com a chegada de Sarah, esse sentimento se tornou mais pronunciado. Me lembro do dia do casamento deles vividamente. Foi uma grande festa com todos da família vestidos com suas melhores roupas. Meus pais não pouparam despesas, e eu não pude deixar de sentir um continha de inveja enquanto assistia meu irmão se casar com sua noiva. A cerimônia foi absolutamente linda e todos pareciam estar se divertindo, exceto eu. Não conseguia me livrar da sensação de estar excluído, e só piorou a partir daí. Depois do casamento, meus pais sugeriram que meu irmão e sua esposa se mudassem para a casa da família. Eu tinha reservas sobre a ideia, mas meus pais pareciam pensar que era uma boa ideia. Na minha opinião, era uma sugestão terrível. Meu irmão e sua esposa são adultos e precisavam de seu próprio espaço. Mas meus pais tinham decidido e eu não podia mudar isso. Assim que Sarah se mudou para casa, ficou evidente que ela não estava preparada para os afazeres domésticos. Raramente levantava um dedo para ajudar em casa, deixando tudo para meus pais e para mim. Era frustrante, para dizer o mínimo, mas ninguém reclamava. Meus pais pareciam estar sob o feitiço dela e meu irmão estava cego pelo amor. Sarah logo aderiu à tradição familiar de me tratar com desdém. Era como se ela tivesse sido instruída sobre como tornar minha vida miserável. Sempre que eu estava em casa durante as férias, ela encontrava maneiras de me menosprezar, me fazendo sentir como se fosse um fardo. Mas mantive a cabeça baixa e tentei não reagir. Não queria causar problemas, especialmente não com a esposa do meu irmão. Mas tudo chegou ao auge um dia, quando eu estava de férias. Sarah me pediu para lavar a louça e eu disse a ela que não era empregado. Foi uma coisa pequena, mas foi o suficiente para deixá-la absolutamente furiosa. Começamos a discutir, e ela me deu um tapa na cara, e eu senti as lágrimas se acumulando nos meus olhos. Eu já tinha tido o suficiente. Meus pais correram para o local, e para minha surpresa, eles não repreenderam Sarah por seu comportamento. Em vez disso, escolheram me repreender por discutir com a esposa do meu irmão. Meu irmão logo chegou em casa e expressou sua decepção comigo. Fiquei furioso e desapontado com a maneira como todos lidaram com a situação. Foi então que decidi que não voltaria para casa até me formar na faculdade. Já faz quase dois anos desde que eu fui para casa pela última vez, e parece que ninguém se importa. Estou no terceiro ano da faculdade agora e aprendi a construir uma vida inteira para mim mesmo. Mas a mágoa e o ressentimento que sinto em relação à minha família ainda persistem. Não consigo deixar de me perguntar se eles algum dia me verão como um igual ou se sempre serei a ovelha negra da família. Atualização 1 Ei pessoal. Eu me formei recentemente na faculdade e pensei em atualizar vocês. Consegui um diploma de bacharel em ciências. Eu sabia que tinha que voltar para casa, mas não estava animado com todo o processo. Mas sabia que tinha que voltar. Ao entrar na casa da minha infância, senti uma mistura de emoções. Já fazia anos desde que estive em casa, e embora estivesse animado para ver meus pais, não conseguia me livrar do sentimento de ressentimento em relação ao meu irmão e sua esposa Sarah. Eu havia acabado de me formar na faculdade, e não pude deixar de sentir amargura por não ter sido organizada uma festa de formatura para mim. Era óbvio que minha conquista não era digna de celebração, diferente da do meu irmão, aparentemente. Enquanto me instalava e tentava me sentir confortável, notei a tensão que surgia na casa. Minha cunhada e meu irmão não estavam felizes em me ver por perto. A linguagem corporal deles era fria, e mal falavam comigo. Sabia que ainda guardavam rancor de mim por causa da discussão que tivemos anos atrás durante o jantar. Naquela noite, compartilhei meus planos de seguir uma carreira na medicina. Sempre sonhei em me tornar médico e estava ansioso para dar os próximos passos. Mas então minha cunhada decidiu se intrometer. Ela começou a falar mal, dizendo que meus pais não tinham obrigação de me ajudar mais, agora que eu era adulto. Podia sentir a raiva crescendo dentro de mim enquanto meus pais ouviam em silêncio. Finalmente, meu pai falou e me disse que eles não me ajudariam na minha carreira médica. Fiquei arrasado. Pensei que o tempo longe dos meus pais os faria sentir minha falta ao ponto de desenvolver um relacionamento melhor. Mas eu estava errado. Assim como em outras vezes, eles estavam me virando as costas. Mas não ia deixar a decisão deles me impedir de perseguir meus sonhos. Sabia que tinha que encontrar uma maneira de pagar a mensalidade, e isso significava encontrar um emprego. Então comecei a procurar uma oportunidade de emprego que pudesse fazer durante seis meses para arrecadar fundos suficientes apenas para pagar a mensalidade. Sabia que seria muito difícil, mas estava determinado a fazer acontecer. Também fui realista e sabia que precisaria arrumar um emprego destilado assim que estivesse na faculdade de medicina. Não queria sobrecarregar meus pais com despesas adicionais, e estava disposto a fazer o que fosse necessário para tornar meus sonhos realidade. Enquanto deitava na cama naquela noite, não conseguia deixar de pensar na injustiça de tudo isso. Por que meu irmão e sua esposa recebiam todo o amor e apoio dos meus pais, enquanto eu era deixado para me virar sozinho? Não sei. Não parecia certo. Mas me recusei a deixar as ações deles me derrubarem. Eu ia trabalhar duro e abrir meu caminho na vida. Ninguém ia me impedir de alcançar meus objetivos, não importa o quanto tentassem. Ainda estou procurando emprego e espero que a sorte sorria para mim em breve, já que parece que minha família está contra mim. A atualização 2 Ei pessoal! Fiquei em silêncio desde a última atualização, porque estava emocionalmente esgotado e cansado, ao ponto de acreditar que se outra pessoa estivesse em meu lugar, provavelmente ficaria louca. À medida que o prazo para minha inscrição no curso de medicina se aproximava, não conseguia encontrar um emprego para levantar os fundos de que precisava. Estava começando a me sentir sem esperança e impotente, sem saber para onde recorrer em busca de ajuda. Sempre fui uma pessoa trabalhadora, e o fato de não conseguir encontrar um emprego era realmente frustrante. Desesperado, decidi procurar ajuda com meu irmão mais velho Eric. Sabia que ele ganhava um bom salário no banco onde trabalhava e esperava que ele pudesse me ajudar. No entanto, quando o encontrei, ele estava claramente indisposto a ajudar. Pude ver a raiva e o ressentimento em seus olhos, ainda se agarrando à briga que tivemos há tantos anos atrás. Me sentindo derrotado e magoado, deixei o escritório do meu irmão sem saber o que fazer a seguir. Foi então que ouvi de meus pais que eles haviam prometido apoiar minha cunhada, Sarah, com sua loja de fitas online. Não podia acreditar. Como eles poderiam apoiar ela mas não a mim, o filho deles que tinha sonhos de se tornar médico para salvar vidas. Sarah sempre foi fria comigo, tratando-me com desdém e me olhando com desprezo para mim. Ela até ia tão longe a ponto de dizer aos meus pais que eu já era velho o suficiente para cuidar de mim mesmo, e que eles não deveriam me sustentar ou ajudar durante minha carreira médica. Era tão frustrante ver meus pais mostrarem mais apoio para ela do que para mim. Ela era igualmente velha o suficiente para se cuidar, e até tinha um marido que trabalhava em um banco. Mas então, um lampejo de esperança brilhou através da escuridão. Recebi uma mensagem de um dos escritórios onde havia enviado minha inscrição para emprego, me convidando para uma entrevista. Aquilo foi a grande oportunidade pela qual eu estava esperando, e sabia que tinha que dar o meu melhor. Surpreendentemente, meus pais estavam antecipando o resultado da entrevista, mesmo que tivessem recusado me apoiar financeiramente. Era uma situação confusa e conflituosa, mas eu sabia que tinha que focar na entrevista, apenas para fazer o meu melhor para garantir o emprego. Enquanto me preparava para a entrevista, não conseguia deixar de pensar na justiça de tudo isso. Por que meu irmão e cunhado estavam tão rápidos em guardar rancor de mim, enquanto meus pais mostravam mais apoio para eles do que para mim? Meu irmão tinha tudo entregue de bandeja para ele, enquanto eu tinha que lutar por tudo o que tinha. Ele tinha um emprego bem remunerado. Ele tinha uma esposa linda, e uma família que eu apoiava não importava o que. Eu, por outro lado, tinha que trabalhar duro por tudo o que consegui, e até mesmo por uma entrevista de emprego, e minha família não parecia se importar com minhas lutas. Era uma situação difícil que eu me encontrava, mas tinha que continuar avançando para perseguir meus sonhos. A atualização 3 Ei pessoal! Atualmente estou morando em meu próprio lugar. Isso também foi um choque rude para mim. Eu recebi uma ligação da empresa onde fiz a entrevista, e eles me informaram que minha entrevista teve um resultado favorável. Fiquei extasiado quando recebi essa ligação dizendo que me ofereceram um emprego. Foi um grande alívio para mim, pois estava desempregado há uma eternidade e precisava levantar dinheiro urgentemente. A entrevista tinha corrido bem e eu estava confiante de que tinha dado o meu melhor. Ao voltar para casa, mal podia esperar para contar a meus pais a boa notícia. E quando cheguei lá, fui direto falar com meus pais para compartilhar com eles. Para minha surpresa, eles estavam realmente e genuinamente felizes por mim. Me parabenizaram e até comentaram como eu poderia agora ter um lugar próprio. Não pensei muito nisso na época, pois estava muito surpreso e empolgado por conseguir um emprego. Seis dias atrás, meus pais me chamaram para o quarto deles e pude perceber que algo estava errado, pois pareciam desconfortáveis. Então, eles soltaram uma bomba que eu precisava sair de casa, para que minha cunhada pudesse usar meu quarto para o negócio dela. Fiquei tão chocado com isso e machucado. Parecia que eles estavam apenas esperando uma desculpa para me expulsar, e foi por isso que estavam tão felizes antecipando o resultado da entrevista de emprego. Depois de tudo, finalmente pareciam felizes por mim. E agora é isso. Então eles prometeram me dar parte do aluguel da casa para me ajudar, mas isso não fez nada para aliviar a dor que eu sentia. Tentei argumentar meu caso, mas eles disseram que precisavam do espaço extra agora. E minha cunhada quer começar um negócio online vendendo fitas para meninas pequenas, e ela precisava de um lugar para armazenar todos os produtos dela. Eu não podia acreditar. Eles estavam me expulsando da minha própria casa pelo negócio da minha cunhada, que acabou de começar. Meus pais tentaram me apaziguar, prometendo me dar parte do aluguel da casa apenas para me ajudar a pagar por um lugar meu. Mas eu estava magoado e com raiva. Sempre fui um filho responsável, apesar do mal tratamento, e agora eles estavam me jogando na beira da estrada como lixo. Eles não conseguiram esperar nenhum único mês para eu receber meu salário. Isso é patético e cruel. Eu não podia simplesmente ficar parado e fazer nada. Sabia que tinha que começar a procurar um novo lugar para morar. Tinha que encontrar algo que estivesse dentro do meu orçamento, o que significava que também teria que me contentar com um apartamento pequeno de um quarto. Sim. Não era o ideal, mas era a melhor opção para mim na época. Enquanto navegava por diferentes listagens, não conseguia deixar de sentir raiva e frustração. Não era justo que estivessem me expulsando de casa, apenas para que minha cunhada pudesse começar o negócio dela. Não conseguia entender por que meus pais estavam dispostos a ajudá-la financeiramente, mas não a mim. Seu próprio sangue. No final, encontrei um apartamento de um quarto que era acessível e ficava perto do meu local de trabalho. Sabia que não ia ser fácil, mas estava determinado a fazer dar certo. Era hora de começar um novo capítulo na minha vida, e este era apenas o começo absoluto. Minha próxima atualização provavelmente vai demorar um pouco, já que estarei focado em juntar dinheiro e me matricular na faculdade de medicina. Atualização 4 Ei, pessoal! Passaram-se anos desde a última atualização, mas estou feliz em anunciar que é oficial. Finalmente alcancei meu sonho. Agora sou um médico praticante e não consigo acreditar que finalmente me formei na faculdade de medicina, após 4 anos de trabalho duro, estresse e luta financeira. Não foi fácil, vou te dizer isso. No entanto, apesar das minhas conquistas, minha família estava em ruínas. Meu irmão tinha perdido todo o dinheiro. Ele investiu no mercado de ações e meus pais obtiveram um empréstimo para apoiá-lo. Senti a pena deles de certa forma, mas não pude deixar de sentir raiva e decepção por eles terem escolhido apoiar os empreendimentos arriscados do meu irmão, em vez da minha educação. À medida que a data da minha cerimônia de graduação se aproximava, senti um senso de solidão, tristeza, e eu tinha trabalhado muito para chegar a este ponto, mas não tinha ninguém para celebrar minha conquista. Não pude convidar meus pais ou meu irmão, não apenas porque estavam passando por um momento financeiro difícil, mas também por causa da maneira como me trataram ao longo dos anos. O foco dos meus pais sempre foi no meu irmão e na família dele, e deixaram bem claro que não me aprovavam. Nem consigo contar quantas vezes fui lembrado da discussão que tive com a esposa do meu irmão anos atrás. Parece que ainda guardam ressentimentos contra mim. Pensei em me aproximar do meu irmão, mas sabia que seria inútil. Nosso relacionamento absolutamente se deteriorou e nunca foi realmente bom, e não tinha certeza se poderia ser reparado ou melhorar. Ele havia se aliado aos meus pais pais e deixaram claro que eu não era necessário quando me expulsaram de casa, e eu não queria mais sobrecarregá-los e nem que eles me incomodassem. Em vez disso, decidi me concentrar em mim mesmo, no meu futuro. Comecei a procurar um emprego. Oportunidades na área médica, esperando encontrar um emprego que me permitisse continuar minha educação e ganhar mais experiência. Sabia que não seria fácil, mas queria muito ter sucesso. Enquanto isso, meus pais estavam lutando para sobreviver. Não tem meios para pagar o empréstimo que pegaram para apoiar o investimento do meu irmão, que falhou, já que ficaram sem nada desde que o mercado desabou. Eles estavam constantemente discutindo, brigando, e isso estava afetando sua saúde e bem-estar. Sentia a pena deles, mas também sentia um senso de raiva e ressentimento. Nunca me apoiaram verdadeiramente em meus sonhos, e agora estavam pagando preço por isso. À medida que a data da minha cerimônia de posse se aproximava, comecei a me sentir nervoso e ansioso. Tinha trabalhado muito para chegar a este ponto, mas não tinha ninguém com quem compartilhar minha alegria. Sabia que tinha que me concentrar em mim mesmo e no meu futuro, mas era difícil ignorar o senso de solidão que estava se instalando. Não há nada que eu possa fazer. Tenho que me preparar e enfrentar a vida sozinho. Isso é algo que tenho feito desde o início de qualquer maneira, então não é como se fosse algo novo. A atualização 5 Pessoal, as últimas semanas foram um turbilhão de eventos. Quero dizer, finalmente tive minha cerimônia de graduação, onde fui reconhecido entre os cinco melhores que se formaram na minha turma. Foi um momento de orgulho e validação por todo o trabalho árduo que dediquei ao longo dos últimos anos. Enquanto eu estava no palco recebendo meu diploma e fazendo juramento hipocrático, não pude deixar de pensar na minha jornada e nos obstáculos que enfrentei ao longo do caminho. E deixe-me dizer, foi uma estrada difícil. Mas eu consegui. Estava no topo do mundo, me formando em medicina e sendo melhor em muitas coisas. E isso tornou ainda mais gratificante. Trabalhei duro, sacrificando muito apenas para chegar a este ponto. No entanto, minha alegria foi interrompida quando vi meus pais no local. Eles de alguma forma descobriram sobre a cerimônia e eu sabia exatamente por que eles vieram. Estavam lá para se exibir para seus amigos. Eu podia ver o constrangimento nos rostos dos pais dos outros formandos que estavam presentes na cerimônia. Meus pais estavam fazendo um escândalo e era evidente que eles não pertenciam ali. O pessoal de segurança teve que ser chamado para removê-los do local. Eu estava mortificado, mas ao mesmo tempo, não estava surpreso. E isso era típico dos meus pais. Eles sempre encontravam uma maneira de arruinar as coisas boas da minha vida. Fui chamado pelo pessoal de segurança para verificar se meus pais eram meus convidados. Eu podia sentir os olhares dos outros formandos em mim, e eu estava absolutamente envergonhado. Eu havia trabalhado tanto para chegar a este ponto e meus pais estavam lá, manchando meu momento de glória. Olhei para meus pais e então olhei para o pessoal de segurança e disse a eles, nunca vi essas pessoas na minha vida. Meus pais ficaram chocados com a resposta. Foi a primeira vez que os tratei sem consideração. Eles foram embora envergonhados e com raiva e eu simplesmente não me importei. Sabia que essa não seria a última vez que eles tentariam sabotar minha vida. No entanto, estava determinado a não deixá-los arruinar meu futuro. Eu havia conseguido recentemente um emprego em um hospital conhecido na cidade, e o salário era ótimo. Estava animado com meu futuro e determinado a aproveitar ao máximo a oportunidade. Quando saí daquele local, senti um alívio. Estava livre, não dependia de meus pais, e finalmente podia tomar minhas próprias decisões. Era hora de me concentrar na minha carreira e construir uma vida para mim. Eu havia percorrido um longo caminho, e estava orgulhoso. Sabia que haveria desafios, mas estava pronto para enfrentá-los. Os últimos dias têm me mantido ocupado para pensar em qualquer coisa relacionada aos meus pais. Tive que me familiarizar com os procedimentos e políticas do hospital, e tive que aprender o dia-a-dia do trabalho. E estava determinado. Dediquei longas horas trabalhando incansavelmente, para garantir que estivesse fazendo o meu melhor. Estou te dizendo, o salário era bom, mas mais do que isso, finalmente estava fazendo algo que realmente amava. Eu sei que meus pais nunca se orgulhariam de mim, mas não me importo. Estou fazendo isso por mim mesmo agora, e isso é tudo o que importa. O futuro parece promissor e estou empolgado com o que está por vir. A atualização final Bem, se passaram seis meses desde que comecei a trabalhar no hospital, e estou finalmente começando a me firmar como um novo médico. No entanto, minha família ainda pesa muito sobre mim. Meus pais têm tentado entrar em contato comigo, e está ficando mais difícil ignorá-los. Ontem, meu irmão veio até minha casa pedindo ajuda. Ele disse que o dinheiro que ganhava no banco não estava mais dando conta. Não era suficiente para pagar a dívida que meus pais deviam depois que o mercado de ações desabou. Ele mencionou que também tinha uma esposa e um filho de dois anos para cuidar. Eu não pude deixar de sentir um sentimento de déjà vu. Sua jogada foi patética. Como que ele poderia pensar que ao mencionar a esposa dele como algum caso importante, me comoveria e me moveria a ajudar? E isso, para ser honesto, me deixou irritado. Então, lembrei-o de como ele havia se recusado a me ajudar a financiar meus estudos de medicina, mesmo tendo os meios para fazer isso na época. Lembrei-o de como ele riu na minha cara e me disse que eu nunca conseguiria. Não deixei de lembrá-lo de como ele observou e até apoiou sua esposa e nossos pais quando me expulsaram de casa sem ter para onde ir. Ele parecia envergonhado. Até tentou se desculpar, mas eu tinha acabado com ele. O expulsei de casa e disse a ele que não daria um centavo. E enquanto ele saía, disse a ele para informar meus pais que os denunciaria se eles pusessem os pés nesta propriedade. Simplesmente não queria ter nada a ver com eles. Eles fizeram a cama deles e agora tem que deitar nela. Depois desse encontro, senti um alívio. Era como se um peso tivesse sido tirado dos meus ombros e eu estava livre. Finalmente podia me concentrar no meu trabalho sem ser constantemente lembrado dos problemas da minha família. Meu trabalho no hospital estava indo bem e eu estava gostando do desafio de me tornar um novo médico que sempre quis ser. Recentemente, recebi a notícia de que a esposa do meu irmão Sarah fugiu com o filho deles depois que ficou claro que a família estava em uma bagunça desastrosa. E isso é problema deles, no entanto. Ainda estou solteiro e espero ter uma família própria um dia. Mas uma coisa é certa, nenhum dos meus filhos será tratado melhor que o outro. Isto nos leva ao fim desta história. Se você não pode me apoiar no meu pior, você não poderá me ter no meu melhor. É óbvio que essa família provavelmente teria se aproveitado financeiramente do autor ou feito do dinheiro dele uma condição para o seu amor. Às vezes é preciso se afastar de famílias tóxicas e situações tóxicas. E o autor fez um ótimo trabalho. Às vezes é necessário partir. Mas, me deixe saber sua opinião. Você acha que o autor fez certo em se recusar a ajudar o irmão e em cortar contato com sua família? Deixe sua opinião nos comentários. E muito obrigado por assistir até aqui. E muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado.